O Vinícius, bom dia. Vou tentar fazer um contexto aqui para transmitir a minha ideia básica para você. O que ocorre é que Rondônia é um estado totalmente agrícola. A nossa economia está totalmente dependente do setor produtivo, da pecuária e da agricultura. E agora nós estamos inaugurando no estado de Rondônia a agricultura extensiva, a agricultura mecanizada e a pecuária com tecnologia. Então nós não temos em Rondônia nenhuma fábrica de carro, fábrica de computadores, fábrica de implementos de autotecnologia, eletrodoméstico, nada disso. Nós temos fábrica em Rondônia de comida, tem fábrica de arroz, fábrica de picanha, fábrica de contrafilé, nós temos fábrica de couro, nós temos fábrica de peixe, temos fábrica de queijo, de arroz, de feijão, de soja. Então essa é a nossa grande indústria. Acontece que essa indústria de comida só vai prosperar se tiver dono, se tiver documento. Se eu chegar no lugar e falar que meu nome é Lúcio e o cara falar me dá seu documento e eu não tiver documento, não tem como eu provar que eu sou o Lúcio, nem você é o Vinícius. O que eu quero dizer com isso? É que nós temos uma terra sem dono e uma terra sem dono é uma terra sem documento. O camarada tem só a posse e, contra essa posse, ele luta e briga. E aí ocorre, inclusive, os conflitos agrários. Porque você está falando comigo agora e você tem um celular na sua mão. Você tem a posse desse celular. Se alguém for brigar com você, você vai lutar para segurar o seu celular. Mesmo assim é o poceiro. Agora, se o governo, que é o dono da terra, que todas as terras de Rondônia era da União, nosso antigo território federal do Guaporé. Nós, nós que eu falo os pioneiros de Rondônia, que é o caso da minha família, nós fomos convocados pelo governo para ir para Rondônia. Todo mundo que chegou em Rondônia na década de 60, de 70, tinha lote aí para você entrar, desmatar e explorar. Então, a prática, a prática da posse já é hereditária. Por quê? Porque o próprio governo, quando nos convocou, talvez o seu pai, o seu avô, que foi para ir, já foi com essa promessa de ter uma terra. Mas o governo deu a terra e não deu o documento. Então, você fica com a terra sem dono. Uma terra sem dono, ela fica vulnerável. Ela fica vulnerável a invasões, vulnerável a falar que você não é o dono, que o dono é outra pessoa. Então, acontece nesse contexto aí os conflitos agrários. Mas no âmbito da nossa economia, para você chegar no Banco do Brasil, no BASA, principalmente nos bancos públicos e também nos bancos privados, você precisa de ter o seu título definitivo, que após o registro, num cartório de título de registro de imóveis, você pode fazer uma escritura pública. E com aquela escritura pública, você pode fazer a alienação dela a um banco e ter o empréstimos com juros subsidiados de 6%, 4% ao ano, para você produzir. Nós temos hoje em Rondônia em torno de 30% só das nossas propriedades que tem documento. O BASA, o Banco da Amazônia, emprestou do ano de 2013 até o ano de 2018 em torno de 7 bilhões de reais. Veja bem que nós só temos 30% das nossas propriedades com documento. Então, nós precisamos de documento para fomentar a economia. Agora, no contexto ambiental, nós precisamos de documento para também punir. Porque, veja bem, se você não tem documento da sua área, você derruba, você coloca fogo, você faz o que você quiser e vai punir você como? Não tem como punir, porque não tem dono. Quem é o dono daquela terra é a união. E aí você vai multar a união. De cada 10 focos de incêndio, de cada 10 focos, 6 focos não tem dono. O INPE detecta o fogo e a Brigada, ou IBAM, ou ICMBio, pode chegar naquele fogo que de cada 10, 6 não tem dono. Então, fica um fogo criminoso sem nem poder punir. O desmatamento ilegal, da mesma forma. Por quê? Comete o desmatamento ilegal numa área que não tem dono, numa área que não tem documento e como é que você vai multar? Então, eu defendo a regulação fundiária sobre três vetores. Recapitulando. Primeiro, o vetor social, que é você ser dono, que é você ter estabilidade da sua família, que é você ter uma casa, você deixar para os seus filhos, para os seus netos e você ter onde produzir para dar o sustento da sua família. O vetor econômico. O vetor econômico é o fato de você ter documento da terra, penhorar num banco, pegar dinheiro, comprar arame, comprar vaca, comprar boi, comprar um carro, comprar semente, comprar adubo, comprar uma televisão, comprar geladeira, fomentar a economia. E o terceiro é o vetor ambiental. O vetor ambiental, você, tendo documento, você tem como punir e talvez até beneficiar quem deixa a floresta em pé, quem preserva uma nascente, quem não utiliza fogo. Porque se você quiser beneficiar essas pessoas hoje, elas não têm como ser beneficiadas, porque elas não são dono. E se você quiser punir, aí você vai ter a oportunidade de punir, porque aquela terra tem um dono e tem um CPF. Então, eu acredito com muita fidelidade que o nosso futuro passa obrigatoriamente pela regularização fundiária. Mas eles falam, deputado, e por que não sai? Bom, não sai porque o INCRA é um órgão que colonizou Rondônia, mas o governo esqueceu do INCRA. Hoje o INCRA tem em torno de 217 funcionários e nos próximos dois anos, nos próximos dois anos, em torno de 150 funcionários estarão aptos a se aposentar. Então, daqui a dois, três anos, nós vamos ter quase que a extinção do INCRA, por falta de funcionário, que todos eles poderão se aposentar e, naturalmente, vão se aposentar. O que o governo tem que fazer? O governo tem que acelerar o processo de regularização fundiária, tem que investir recursos para que essa regularização aconteça. E o que falta, Vinícius? O que falta? Falta o gel referenciamento. Qualquer cartório para registrar o seu título vai te cobrar o gel, que é as dimensões da sua área. Tanto o perímetro daquela gleba ou daquele PA, que PA é um projeto de assentamento, como da sua parcela interna. O seu lote tem um quilômetro de frente por dois quilômetros de fundo, tem 750 metros de frente por 1.250 metros de fundo, você faz divisa com o Zé, com o Pedro, com o João. Essas cartas geográficas, que passada para o sistema digital se tornou o georreferenciamento, é que o governo precisa fazer. Feito isto, ele precisa ir lá na sua propriedade e vistoriar a propriedade. Quem mora aqui é o fulano. O que ele cria? Galinha, porco, cavalo e boi. Ele ocupa a terra de forma social? Ocupa. Ele produz? Nela produz. Ok. Fez a vistoria e emite o título definitivo daquela área para a pessoa. Então, essas providências têm que ser tomadas imediato pelo governo. Agora, o governo do município não tem condições de fazer isso e nem tem a legalidade para fazer. O governo do estado, apesar de ter uma parte dessa legalidade, pelo artigo 102 da lei 13.465, permite que os estados possam regularizar também, mas eles não têm condições, não têm expertise da área, não têm condições financeiras. Então, o governo federal realmente tem que se preocupar e fazer regulação fundiária. Ela é o remédio, a regulação fundiária é o remédio para combater os crimes ambientais. Qualquer um pode falar diferente, mas o caminho é esse. Se você tiver documento da área, você tem como punir. Se você não tiver, você vai ficar falando ao vento, porque você vai punir quem? Então, o caminho da Amazônia, o caminho da Amazônia é a regularização. Até mesmo, Vinícius, regularizar os parques ambientais. Como que você tem o Parque Nacional de Guajara Mirim e ele não está regularizado até hoje? Você tirou uma pessoa da área, você tem que ir lá e denizar. Se a União tem interesse público sobre uma área e ela quer construir um parque, uma área de preservação permanente ali, então ela tira quem está lá, indeniza, dá uma compensação para aquela pessoa e coloca ali em cima os seus objetivos, que é a preservação. Então, nós precisamos documentar os nossos parques, as nossas áreas de reserva legal e documentar a área de produção também. E aí você vai ter, talvez, um alinhamento da produção respeitando o meio ambiente. Enquanto não tiver documento, você poderá ter produção, entretanto não estará respeitando o meio ambiente. Tá bom, Vinícius? Em dez minutos eu coloquei aqui tudo o que eu penso. Eu estou à sua disposição. Um abraço, amigo. Um abraço.